Um pai é alguém para se orgulhar, para se agradecer e especialmente para se amar. Pai, tenho certeza que a melhor herança que o Senhor vai me deixar, além da educação, é o exemplo de caráter e a força de se lutar para conquistar seus sonhos. Pai, você será para sempre o reflexo de tudo que eu desejo ser. Feliz Dia dos Pais, são os votos das óticas Denis.